Tratamento de pele por separação de frequência Esse é um dos principais assuntos pedidos aqui no canal E hoje eu vou te explicar o passo a passo dessa técnica Eu tenho certeza que você já pesquisou sobre o assunto Já assistiu vários tutoriais Mas nenhum deles conseguiu realmente te ensinar essa técnica Então vem comigo, assiste esse vídeo até o final Que eu tenho certeza que quando você sair dele Você vai estar dominando essa técnica Opa, já estamos aqui no Photoshop E a primeira coisa que a gente tem que aprender É como separar as frequências Separar a alta frequência, que são as texturas Da baixa frequência, que são os tons da pele Vamos lá, aqui tem o meu plano de fundo Eu vou dar Ctrl J duas vezes Para duplicar duas vezes essa foto Nessa camada de baixo eu vou renomear para baixa Entre parênteses eu vou colocar tons E na camada de cima eu vou colocar alta Entre parênteses textura Show de bola Agora eu vou desativar essa camada de cima Só clicar nesse olhinho Selecionar a camada de baixa frequência Eu venho em filtros Desfoque Desfoque gaussiano E vamos lá Quanto maior o desfoque Mais suave vai ficar a pele da modelo Então a quantidade de desfoque que eu vou aplicar aqui Vai variar de foto para foto Por exemplo Eu não posso dar muito desfoque E perder o formato do rosto da pessoa E eu não posso colocar pouco desfoque Senão eu não vou conseguir fazer o tratamento de pele Não vai ficar visível o tratamento de pele Então aqui eu gosto de aplicar um raio Quando eu vejo que todas as texturas da foto sumiram Por exemplo Aqui eu estou vendo alguns espinhas ainda Então eu vou aumentar um pouquinho o raio Vou colocar aqui em 7 Com o raio em 7 Eu não consigo ver mais as texturas Eu só consigo ver os tons da pele Então aqui está ok Não precisa ser milimetricamente perfeito É só uma base É só uma referência que você tem que ter Vou clicar aqui em ok Show de bola Agora eu vou selecionar a camada de cima Vou ativar Eu venho em imagem Aplicar imagem Aqui em camada Eu vou ter que escolher a camada de baixa Vou clicar Escolher baixa Aqui em mesclagem Está em multiplicação Eu vou colocar em subtrair Importante você checar Opacidade 100% Escala 2 Deslocamento 128 Beleza? Vou clicar em ok E aqui no modo de mesclagem Dessa camada de alta Eu vou mudar Para luz linear Ou linear light Show de bola Então o que é que eu fiz aqui Nessa camada de cima De textura Eu tenho somente As texturas da foto E nessa camada de baixa Eu tenho somente Os tons Então separar frequência O ato da separação de frequência É isso Você separar Os tons Das texturas Os tons É a baixa frequência E a textura A alta frequência Tanto é que Se eu ativar as duas juntas Vai ficar como se a minha foto Não tivesse modificado nada Eu estou ativando E desativando E não modifica nada Na minha foto E o objetivo É realmente esse Não é para modificar nada E agora que vem A técnica de tratamento de pele Por separação de frequência Vamos lá A partir daqui Muita gente faz diferente Algumas pessoas fazem dessa forma Aperta a tecla L Que é a ferramenta de laço Seleciona uma área Vem aqui em filtro E utiliza o desfoque gaussiano Desfoque Desfoque gaussiano Aqui aplica um desfoque Aí depois seleciona outra área e tal Na minha opinião Essa é uma forma bem ruim de fazer É um pouco lenta E não fica tão legal Fica muita falha Então não é dessa forma Que a gente vai aplicar Vamos lá Primeiro eu tenho que fazer Uma cópia Da camada de baixa frequência E para você que está achando Que vai ficar muito trabalhoso Eu vou fazer o seguinte Aqui na descrição do vídeo Eu vou colocar o link Para você baixar uma action A action é um atalho Por exemplo Eu vou apagar essas duas camadas E vou apertar um atalho aqui Ele vai aplicar a action Eu vou colocar aqui O desfoque de 7 E aqui ele já separou A frequência para mim Beleza? Então essa action Eu vou deixar disponível Aqui na descrição Para instalar é bem fácil É só você vir aqui em ações Vem nesse botãozinho aqui Clica E vai em carregar ações E é só escolher o arquivo Beleza? Então vamos lá Continuar com a aula Agora eu vou duplicar Essa camada aqui Ctrl J Porque agora eu vou trabalhar Na cópia Se eu errar alguma coisa Eu posso apagar Essa camada E começar novamente Vamos lá Selecionei a camada de baixa Eu venho em filtro Desfoque Aqui Muita gente utiliza Desfoque gaussiano Muita gente utiliza Até mesmo Desfoque de lente Eu particularmente Gosto de utilizar Desfoque de superfície Eu vou clicar nele E aqui é o seguinte Esses números Vão variar De foto para foto Beleza? Você tem que saber Qual é o melhor parâmetro Para a sua foto Aqui em limiar Eu costumo deixar em 60 E ir modificando Somente o raio Por exemplo Nessa foto aqui Eu acho que um raio De 38 a 40 Fica legal Deixa eu colocar aqui 38 E aqui eu posso ver O antes e o depois Em visualizar Você pode clicar E ativar e desativar Mais uma vez Isso aqui vai variar De foto para foto E depois também Você pode trabalhar Com opacidade Eu vou clicar em ok Beleza Apliquei o desfoque De superfície Nessa camada aqui Na camada de cópia Agora eu venho Seleciono essa camada E vou criar uma máscara Em preto Tá? Segura alt E clica nesse botãozinho Aqui Criei uma máscara Em preto Então todo aquele desfoque Que a gente aplicou Tá escondido Atrás dessa máscara Aqui Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou selecionar a máscara E venho com o pincel Na cor branca Opacidade e fluxo 100% E vou passando aqui Na área Onde eu quero suavizar Vou passando nessa região aqui A princípio Você não deve estar Notando muita diferença Mas já já Você vai ver A diferença que dá Passei nessa região aqui Beleza Agora o seguinte Deixa eu aproximar mais aqui Vamos ver o antes e o depois Tá? Não tá finalizado ainda Em Ó Antes e depois Você tá vendo que Quando eu ativo e desativo Essa camada Eu não tô mexendo Nas texturas Se liga só Eu tô mexendo Eu tô mexendo só nos tons Da pele Então nessa camada De alta Eu posso trabalhar Somente nas espinhas As espinhas São texturas Então eu posso trabalhar De forma independente Da camada de tons Agora basta eu vir Com a minha ferramenta De correção favorita Eu posso usar aqui O band-aid Tá? Você pode utilizar Qualquer uma A que você preferir Então eu venho aqui Com o band-aid E faço essa correção Tô usando o band-aid Só de exemplo Tá? Você pode utilizar o carimbo Ferramenta de correção Fica a seu critério Então aqui Eu posso ficar Despreocupado Porque eu não vou mexer Nos tons da pele Eu tô trabalhando Somente na camada De alta frequência Você tem que tomar cuidado Também com essa ferramenta De band-aid Que ela deixa muita falha Se você aproximar Dá pra ver aqui Que ela falhou bastante Você pode vir Ou com a ferramenta de carimbo Ou com essa ferramenta De correção Deixa eu pegar essa área aqui E corrigir Tá? Então você vai utilizar A sua ferramenta De correção favorita Então beleza Aqui o antes E depois Eu não vou fazer tão detalhado Pra não tomar muito tempo Mas basicamente é isso Quando eu quiser Eliminar as texturas Eu venho na camada de alta E vou eliminando Ah Bruno A pele ficou muito suave Você vai vir Nessa camada De baixa frequência Onde a gente aplicou O desfoque E diminuir a opacidade Pra não deixar tão suave Naturalmente Essa pele Ela vai perder volume Porque Esse ato De dar o desfoque Na pele Nos tons da pele Vai fazer que fique Uniforme Então depois disso Você vai ter que trabalhar Com dodging burn E no final da edição Você também pode Aplicar uma nitidez final Pra você conseguir Dar mais textura Ainda na pele E aí gostou do conteúdo Então se liga Aqui na descrição Tem um link Pro meu curso completo De edição Lightroom mais Photoshop Tem link Pra você adquirir Os meus presets De Lightroom E também tem um link Pra você baixar A action Que a gente utilizou Nessa aula Se quiser me seguir Também no Instagram Underline Bruno Fotos Lá tem muito conteúdo Exclusivo E não esquece De deixar o seu like E verificar Se você está inscrito Aqui no canal Eu tenho certeza Que você não vai querer Perder os próximos vídeos Então é isso aí Tamo junto E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri